Bom dia, boa tarde, boa noite São quase, não são nem sete horas Hoje a manhã de fora é quarta-feira E eu tenho que fazer um exame de Fomegaxi, que eu tenho uma dor muito grande aqui Que queima aqui, que dói aqui Aí eu estou fazendo um exame de gaxi Então eu não faço muito exame ultimamente Mas eu achei que eu tenho que tomar esse negócio aqui Um negócio que eu vou beber Aí eu vou ficar meia hora lá E vou esperar E depois fazer outro teste Não sei o que lá E vou Pra ter um negócio que eu não posso beber nem água Nem escovar, nem final, não pode digerir nada Não pode digerir nada Então nem água, nem escovar vence, nem nada Então eu estou indo lá E eu estou dando essa câmera aqui Porque o meu Meu celular ele Não está carregando de jeito nenhum Desligou, não carrega mais Estou com o maior problema no celular agora Porque o celular normalmente eu acho ele melhor Ainda mais ele está sempre no bolso E o som dele é melhor que esse aqui Mas bom, vamos se virar com esse aqui Vamos lá Não sei se eu Se eu já comentei, mas aqui na guia não francesa Amanhece um pouco mais tarde que lá em Fortaleza Lá em Fortaleza, 5 da manhã está desse jeito Aqui são 10 para 7 Aqui começa 6 e meia Aqui começa realmente a clarear aqui 6 horas está escuro aqui É difícil estar Dependendo da época, né A época assim meio que chove tudo está escuro Você viu, tinha uma filinha lá na frente Mas foi rapidinho que eu entrei Agora são 15 para as 8 Cheguei lá, faz um grama ou menos Demorou para ser atendido Aí o exame para gastar engraçado Você toma um líquido Depois você sopra dentro de um tubinho Colocando nudinho Eu tinha feito isso não Só quero esperar 30 minutos Aí como eu moro pertinho Eu vou a pé aqui para casa Rapidinho e vou para o lado Que é para o lado Você esperar 30 minutos E o exame só está pronto O resultado só está pronto Daqui a 10 dias Para saber se eu tenho Não tenho grafis Que diabos que eu sinto aí E no cardiologista aqui Há dois anos atrás Eu fiz um ecografia do coração Está tudo bem Hoje eu tinha que fazer de novo Eu pensei que eles iam botar um aparelho Que fica tirando mais pressão Mas o médico falou que minha pressão Está excelente Você tem que passar o dia Tirando pressão não Aí eu vim aqui com a Michelle Agora vamos dar paciência Aí eu voltei lá no laboratório Fui Coisa Era só para assaltar de novo No tubinho Eu só peguei dois tubinhos de novo Meia hora depois E o cardiologista Eu pensei Ah que eu vou botar um aparelho Ele disse Ah pô Passar 24 colunas No teu braço Sabe Tira pressão Aí ele falou Não cara Só para assaltar a mão Você não precisa não Eu falei graças a Deus Bora fazer a hora do teu cardiograma Então Uma Como você fala Uma bebê Uma ecografia Ultração Só para assaltar Você tem ecografia Então ultrassom Ecografia O meu coração Aí está tudo bem Está tudo beleza Aí eu tenho um vídeo Eu vou botar no final E o vídeo que eu fiz Há dois anos atrás Eu fiz um negocinho O coração fica bem fechando Engraçado demais O coração está igual um croce de bebê Bate Vamos dar uma rotina A gente vai bater no carco aqui Carco contacto Fazendo isso Comprar a gente O meu leitinho Hoje com a gente está aproveitando o plano financeiro agora Aqui na Diana, na França, tem o assistente social Se bem que funciona no Brasil Eu estou acompanhando se você está devendo a luz Por exemplo Uma vez por ano Eles pagam alguma conta sua Uma conta de luz Uma conta de água Que você ficou com dificuldade para pagar Eu no meu caso É outra dificuldade É dificuldade Foi a luz Aí eu paguei a luz E tem dificuldade com o aluguel Aí só que até No máximo 500 euros O meu aluguel é 500 euros Então dá certinho Aí eu vim vir aqui Mas eu tinha um rendezvous com ela Tinha uma hora marcada com ela Logo quando começou o confinamento Aí ela me ligou desmarcando Eu vim dar uma olhada Mas está fechado Vou ligar de novo lá Tenho que ligar direto Como você pode imaginar É muita gente Com essa dificuldade Querendo falar com ela Aí eu vou Vou ligar para o fixo Para ver se eu consigo pegar um rendezvous Marcar uma hora com ela Porque eu tinha marcado Mas ela desmarcou Ela me ligou desmarcando E disse que ia me ligar de volta Para marcar Mas está demorando muito Eu tenho que resolver esse problema Eu tenho essa possibilidade Eu vou aproveitar Aqui o governo ajuda bastante A pessoa com dificuldade Não é para ter Se ver muito mendigo na rua Mas é mais cara das drogas mesmo É mais cara da dificuldade financeira Porque Aqui tem que ficar mais financeira Porque realmente O abuso de alguma coisa Ou é drogado Ou realmente é clandestino Essas coisas Mas o governo não quer O governo do brasileiro Não quer que você fique Na rua Ele quer que você tenha Pelo menos um lugar Para dormir E comida para comer Eles tem bastante A dúvida Eu vou ver Eu vou me ver Eu vou me ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.